Marcelo Adnet deixa a Globo. O humorista e roteirista Marcelo Adnet e a TV Globo não renovarão o contrato, que chegará ao fim em 31 de dezembro deste ano. O artista deixará a emissora, após uma década. A assessoria de Adnet declarou ao jornal O Globo que a movimentação é considerada natural, por conta das novas oportunidades e horizontes que o cenário do streaming proporciona aos artistas. Ao mesmo tempo, é possível que já em 2024, Adnet volte a trabalhar para a Globo em um projeto específico, na cobertura das Olimpíadas de Paris. Adnet afirmou ao UOL que vem recebendo alguns projetos e pensando em outros, mas nada está certo ainda. Tanto o novo formato de contratação da Globo, quanto as novas possibilidades com o streaming fizeram a gente chegar a essa decisão em comum acordo, explicou. Marcelo Adnet estava na Globo desde 2013, após cinco anos de sucesso na extinta emitiva Brasil. Tchau. Tchau.